Olha, o assunto continua sendo o futebol aqui no... Porra, meu vinho, não é esporte em discussão, hein? Quase, hein? Quase, Faustão. O técnico Rogério Senna fez a sua estreia oficial ontem em Partida Varda pelo Campeonato Paulista. E olha, como se diz no futebol, jogaram água no chope dele, estragaram a festa do Rogério Senna e o São Paulo perdeu de 4x2 do Grêmio Aldax. Ô, Vini, o que que deu errado, meu velho? Primeiro que o Aldax parece que realmente é uma equipe mais organizada, né? Assim como foi no ano passado, chegando até na final do Campeonato Paulista, perdendo para o Santos. E o São Paulo, ousando aí com o Rogério Senna de técnico, né? O primeiro trabalho da carreira dele. Muita gente colocando ele já num pedestal por aquelas duas partidas na Flórida Cup e não é bem assim, né? É um trabalho que ele vai ter que desenvolver aí ao longo da temporada, se ele tiver este tempo, né? Até porque o estilo de jogo dele é um estilo complexo, né? É um estilo que ele tá trazendo lá da Europa e pra colocar isso pros jogadores não é fácil não. E o Aldax aproveitou disso ontem e com o Fernando Diniz, que é um excelente treinador também, acabou vencendo o São Paulo por 4x2, abriu 2x0, o São Paulo empatou e depois o Aldax fez 4x2. O Chororor teve todo tipo de desculpa dele, inclusive falando do campeonato do torneio que disputou, né? O Internacional, da torcida que não foi porque o ingresso era caro e boicotou o time. Então, mas aí que acontece, a torcida reclamou que o ingresso tava caro, não foi, e isso acabou sendo bom também pro Aldax, porque teve menos pressão da torcida do São Paulo no jogo agora. Acho que a gente tem que ouvir o presidente. Eu acho que o responsável por isso tem que falar, né? Acho que o presidente tem que falar com a gente, tamo na linha aqui com ele. Ou, sei lá, como é que a gente apresenta o Vampeta? Você fala do grande Vamp. O velho Vamp. O grande Vamp. E aí, Vampeta? Bom dia. Bom dia, ligado, bom dia a todos. O Vampeta, presidente, daqui a 2 horas e meia, comentarista da fonte. É, daqui a pouco você tá no Sporting Discussão aqui, soltando o verbo. Agora fica a pergunta aí, até o Arcon tava aqui nos bastidores falando, você bebeu mais depois da vitória de ontem ou naquela ocasião da Seleção Brasileira que você deu a cambalhota na rampa, Vampeta? A verdade é o seguinte, ontem, depois do jogo, né, eu fiz o jogo aí pela pãe, depois do jogo eu vim com a sua fé, não vou mentir não, foi o quê? 4 litros de vinho. 4 litros, gente. Não é 4 garra, 4 litros. Moderadamente. Porque, ó, só porque, ó, porque se fez com o jogo, o cara te veio a perder uma renda, e ainda perdeu o jogo. Mas pra mim, pra nós, assim, as coisas lá quando é feito, é tudo algum dado. O Valdar, que tem um proprietário, que é o seu Mário Teixeira, né, que estava Teixeira, nossa família Teixeira, e quando a gente botou o preço dos ingressos, assim, reais, não foi só o título de mim, você pega aí, por exemplo, o Barco Paulista começou na sexta-feira com a vitória do Santos. No sábado, o Corinthians jogou contra o São Bento e Sorocaba, o ingresso mais barato que tinha na cento e vinte e o mais caro duzentos. Né, em dois mil e quinze, dois mil e dezesseis, o São Paulo foi a vários municípios aí do estado de São Paulo jogar, o ingresso também era cento e cinquenta, cento e vinte. O Vampeta. E aí, porque eu joguei no Corinthians, se ganhou pra rivalidade, eu disse que o São Paulo resolveu boicotar. Pra nós não foi ruim. Por que não foi ruim? Já começou a estar lá dez mil, quinze mil, incentivando, estreia do Mito, estreia do Rogério Ceni, ter expunido a eles próprios mesmos e eu talvez tenha ajudado a torcida de São Paulo não em ver o Mechama. Então você está sendo acusado de estar elitizando o esporte, Vampeta. Ah, e pegar isso, ah, e diretamente, diretamente, até ajuda a torcida de São Paulo, porque eles vão considerar a estreia do Rogério Ceni no jogo contra a Ponte Preta no domingo. E botaram ingresso a vinte reais. Quer dizer, se botaram ingresso a vinte reais, foi pelo meu posicionamento no primeiro jogo do Paulista. Mas não adianta, a estreia do Rogério Ceni e da carreira dele é meu companheiro, foi meu companheiro de seleção, campeão do mundo, treinador, foi contra o Odak no dia 5 de fevereiro de 2017, em Baruiri. Nada mais, nada menos que 4x2. Olha aí. E aí tem um gostinho especial, Vamp, em ser em cima do São Paulo e com o Rogério Ceni de técnico? Tudo que for em cima do São Paulo tem um gosto a mais. Vapeta, é o Augusto, Vapeta, Augusto Ondonis, tudo bem? Tudo bem. Vapeta, eu queria saber o seguinte, você sabe melhor que eu que a torcida é impaciente com o time e, sobretudo, com o técnico. Quando o técnico é um ídolo do time, como é o caso, o maior, no caso, do Rogério Ceni, a paciência da torcida dura muito mais com maus resultados ou ela curta do mesmo jeito? Ela dura mais um pouco, né? Eu, por exemplo, assim, eu não tenho que ter sua carreira, eu tive a carreira minha de ser em jogador Rogério. O Rogério, como você falou, também é o maior jogador da história de São Paulo. O cara que mais vestiu a camisa de São Paulo, mais títulos, tem conquistado. Mas vai viver alguns exemplos aí de ídolos, que nem o Roberto Dinamite, né? Foi se meter a ser presidente do Vasco, já não tem aquele mesmo carinho que o torcedor tinha como ele era atleta, virou presidente. O Zico entrou no Flamengo com duas semanas, saiu. O próprio Raí que entrou, fazer parte da diretoria de São Paulo, foi embora. Eu, se eu sou a diretoria, eu seguiria outro caminho. Poderia ser um... Trabalhar na base, ser um dirigente de São Paulo. Mas, porque cada um tem sua carreira, né? Eu, se... Alguém do Corinthians vai oferecer algum cargo, eu não quero. Jamais vou trabalhar no Corinthians. Na diretoria, porque é cargo de confiança, é coisa rápida. E eu sou um dos jogadores que mais típicos ganhei com a camisa do Corinthians. Foram os sete, né? Só tem o Marcelinho, o Carioca, e talvez o Alessandro, na história do Corinthians. Um título desconquistado. Só pra fechar. O Margarita dura pra sete pontos. O São Paulo tem uma semana complicada, ele joga na quinta-feira contra o Motoclube, pela Copa do Brasil, volta, pega a ponte preta e depois sai contra o Santos. Se o Rogério não tiver um resultado positivo, já começa a ser questionado e cobrado. Vampir, só pra fechar, quanto que vai ser o ingresso contra o Corinthians? 150. Ah, 20 reais. Valeu, Vampir, tá brigado. Aqui é Corinthians, aqui é São Paulo. Valeu, Vampir, tá brigado por nos atender, um grande abraço, vamos estar te ouvindo aí no Esporte em Discussão. Parabéns. Olha lá. Um beijão a todos aí. Valeu, Vampir, tá falando com a gente aqui no Morning Show, ele que, com o presidente do Aldax, vence o São Paulo. Ele que tá me devendo um churrasco aí, desde que o Grêmio ganhou do Corinthians. Ai, não pagou o churrasco, tô falando publicamente que ele não pagou o churrasco da vitória do Grêmio do ano passado, campeonato brasileiro sobre o Corinthians. Nós vamos pegar carona nesse churrasco aí, viu, Helen?